Barato é não barateiro! Comandante, comandante! Fala sim senhor ou não senhor? Não quero morrer! Vamos lá então! Olha só quanto! Capu do Gol Bola somente R$337,00! Para-choque! Para-choque somente R$49,50! Vamos lá, G3! Olha, o capu do Gol G3! R$330,00! E R$330,00! Para-choque R$80,00! Olha o Gol Bola, sabe quanto? Para-choque R$45,00! Olha aqui R$330,00! R$330,00 o capu do Gol G3! Barato demais! Olha aqui o Gol, sabe quanto? R$325,00! Para-choque R$122,00! O endereço é? Rua Jair Pérez R$305,00! E o telefone é 011? R$457,00 70,00 22! E o site barateiroacessório? R$0,00.com.br! Vem você também para? O Barateiro! Vem pro Barateiro você também! Vem! Aqui é barato, não é? Um abraço pra Piracicaba, pra tudo lado, né? Sorocaba! Vem você também para? O Barateiro! Pra Jundiaí também! Também! Vem!